Lua da Mãe Viga, Lua da Mãe E a calar o mundo e a lutar Mando-se em campo e a todos em viva O senhor Nekundanaba Sabemos que é o mentor deste projeto do Festival Internacional de Cimeno Fala-nos um bocadinho como é que nasceu este projeto e a ideia do presente para o nosso país Muito obrigado, Anka O Festival Internacional de Cinema Pan-Africano do Mãe Lua da Paf A ideia começou desde 2019 Normalmente a ideia era para começar o festival em 2020 Mas por causa da pandemia não conseguimos começar em 2020 ou 2021 Então, depois decidimos começar o festival em 2022 quando a situação da pandemia acabou Então, a ideia do festival é para promover o cinema pan-africano, o cinema africano e também o cinema angolano É um apoio que nós damos na indústria do cinema africano e também na indústria do cinema angolano O festival é organizado pela Academia Congo Bizizi, um instituto pan-africano do cinema que foi fundado para mim também Então, essa é a mesma ideia do Festival Internacional de Cinema Pan-Africano do Mãe Lua da Pafricano Estamos aqui na Mediateca de Luanda, no Palácio do Ferro e no Cearte Certo! Para este ano o tema conectando o cinema africano com o público Como é que funciona o processo de seleção dos filmes que serão exibidos durante os três dias? Então, nós fizemos a seleção a partir do website Film Freeway É onde os cineastas do mundo conseguiam fazer as inscrições a partir do website E depois escolhemos os filmes Na verdade, é um processo muito difícil porque havia muitos filmes Então, era uma qualidade sim Atualmente a Nigéria está com tudo Temos os filmes da Nigéria, temos os filmes... Os angolanos também Também angolanos, temos os filmes da África do Sul, do Congo Democrático Temos do Guiné, do Guiné-Bissau, temos os filmes da França, da Bélgica Também dos Estados Unidos também E muitos países, temos 25 países que vão participar este ano Então, temos 42 filmes Boa! E para hoje qual é o filme que vai estrear? Hoje temos dois bons filmes Temos o filme Nome, que é um longa-metragem de abertura Uma longa-metragem boa de Guiné Não quero dar mais informações sobre o filme, mas vamos convidar a população para ver Sim, 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 sim Mas temos também o culto-metragem que vai passar do Egito A Promise e o Paradise Os apoios têm sido de forma acentuada? Então, na verdade é muito difícil Nós estamos chamando as pessoas, as organizações e também Empresários Temos também o governo para apoiar este projeto Este ano temos um pouco de apoio Temos o apoio da empresa Cical, que apoiou o projeto E também temos o apoio da Mediateca de Luanda Também da Casa da Cultura Ubuntu E também de algumas organizações que apoiou no nível material etc Obrigada E deixa-me dizer que o seu outfit está a matar Muito obrigado Em Kikongo nós falamos Matondo 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 Obrigada Obrigada Tchau Tudo bem É stumbled Tchau